Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com mais uma receitinha aqui, gente. Hoje eu vou fazer pra vocês um bolo de coco delicioso, tá gente? Vamos lá? Vocês vão precisar, ó, três ovos, aí aqui eu coloquei uma pitadinha de sal, aqui eu tenho menos de uma xícara de açúcar, mas se vocês quiserem colocar uma xícara, pode estar colocando, tá gente? Aqui eu tenho uma xícara de leite de coco, vocês podem estar colocando coco ralado, aqui eu não vou colocar, tá? Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, uma colher bem cheia de fermento em pó, meia xícara de óleo, tá? Aí primeiramente eu vou mexer aqui meus ovos, tá? Vou dar uma batidinha, pra poder tá indo acrescentando os ingredientes aos poucos, tá bom, gente? Vou acrescentar o açúcar e vou continuar batendo, tá? O óleo, o leite de coco, é uma garrafinha, tá gente? Leite de coco. Aí vocês dão uma misturada, ó. Aí vou acrescentando a farinha de trigo aqui, tá gente? E o fermento, vou misturar aqui um pouquinho, vou colocar já o fermento, tá bom? Aí vai mexendo delicadamente assim, ó. Quero aproveitar aqui, gente, mandar um beijo aí pro pessoal da Bahia, tá? Teve uma moça ontem que mandou, fez um comentário comigo, que era da Bahia, eu não lembro o nome dela direito. É Tati, né? É ali no nome dela? Acho que é Tati, viu gente? Se não for, me perdoa. Aí eu quero mandar um beijo pra ela, obrigada, viu Tati? Eu vou fazer a receitinha aí que você pediu, tá bom? Eu não sei que dia, talvez eu faça amanhã pra você, tá? Vou tentar fazer amanhã. Mas eu agradeço aí, muito obrigada, tá? Um beijo aí pra todos os baianos aí, tá? Um beijão, pessoal do Piauí também, tá? Do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Obrigada aí por tudo, tá? Também? Pronto, gente. Já mexi aqui. Agora eu vou caçar a minha colherzinha que eu coloquei bem aqui. Achei, gente. Tinha roubado a colher, tá? Aí vocês vão... Aqui eu tenho uma forma já untada com manteiga e farinha de trigo, ó. Olha como ficou bonita essa massa, ó, gente, ó. Aí vocês vão levar ao forno, tá, gente? Daquele mesmo modelo. Enfiou o palito, saiu seco, já está prontinho, tá? Aí quando estiver pronto, o Nini volta aqui e mostra pra vocês. Até daqui a pouco. Pronto, gente, ó. Já está pronto o nosso bolo, ó. Ó, enfiou a faca, saiu seco, já está bom. Tá vendo? Aqui, gente, ó, eu tenho uma garrafinha daquela de leite e coco, umas duas colherzinhas de sopa de açúcar, tá? E aí eu levei pro fogo, deixei levantar uma fervurinha, tá? Só pra me jogar por cima a caldinha, tá? Se vocês quiserem acrescentar mais açúcar, leite condensado, também pode, tá? Pronto, gente, ó. Já está pronto o nosso bolo, ó. Ó, enfiou a faca, saiu seco, já está bom. Tá vendo? Aqui, gente, ó, eu tenho uma garrafinha daquela de leite e coco, umas duas colherzinhas de sopa de açúcar, tá? E aí eu levei pro fogo, deixei levantar uma fervurinha, tá? Só pra me jogar por cima a caldinha, tá? Se vocês quiserem acrescentar mais açúcar, leite condensado, também pode, tá? Oi, pessoal! Estamos de volta, olha aí, gente. Olha como é que ficou o nosso bolo, ó. Vou virar aqui pra vocês verem, ó, viu? De novo, ó. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Se você gostou, dá o seu gostei, comente, compartilhe. Não esquece de apertar no sininho aí, tá? Faça o seu comentário. Um abraço, que é todo mundo com Deus. Um beijo de neninho. Até mais! Um beijo de neninho.